No último episódio eu falei sobre o status duvidoso da ECW. Na bacia das almas, a Brand conseguiu a renovação de contrato com a Syfy por mais um ano e garantiu que teríamos, pelo menos, o ano de 2008 para revisar. Pra dar mais profundidade ao plantel, Vince McMahon deu a ordem de que os lutadores do SmackDown poderiam aparecer na ECW e vice-versa. Bem, ele não quis dizer que os grandes talentos do topo apareceriam, e é sobre isso, e mais um pouco, que nós iremos falar no mais novo episódio da série A História da ECW. Então, meu querido amiguinho, minha querida migola, se você se animou minimamente com o que eu falei na semana passada, eu acho que eu não fui suficientemente claro quando disse que os primeiros representantes da parceria tinham sido Kane, Jesse e o Festus. A verdade é que não foi muito além disso, a menos que você considere o Jimmy Noble e o Jimmy Wong Young como uma revolução pra marca. Não foi. No show de Halloween, em 2007, como sempre é de se esperar, nós tivemos algumas coisas ridículas, como o cosplay do Tommy Dreamer, que todo mundo fingiu não saber quem era, mas que era uma imitação do estilo do Paul Heyman. É, digamos que o pessoal da equipe criativa não gostava muito dele. Além disso, houve uma semana inteira de promoção para a fama e gerada Monsters Battle Royale, em que se enfrentaram, tome nota aí, The Great Khali, Mark Henry, Kane e Big Daddy V. Se você ouviu bem os nomes, com certeza imaginou que seria um combate terrível. E veja bem, você estava errado. Foi pior do que isso. A luta prosseguiu a rivalidade do Kane com Big Daddy V, só que foi vencida pelo Mark Henry. Ninguém esperava isso, ninguém reagiu e a luta durou incríveis 4 minutos. Não é todo rivotril, nem todo dramim que faz um efeito tão rápido pra dar sono, baixar pressão, morte por dentro, essas coisas. Nesse mesmo show, em algo levemente menos horrível, nós tivemos uma luta válida por uma oportunidade pelo título no show seguinte ao de Halloween. No caso, o show de 6 de novembro de 2007. John Morrison, em rivalidade com o Demis, derrotou-o em 3 minutos pra conquistar essa oportunidade. Nesse momento, nenhuma das moças da Extreme Exposé apareceu com o Demis, e isso tinha um real motivo. O grupo se desfez precisamente no dia 1º de novembro de 2007, quando a Brooke Adams foi demitida. A informação dos bastidores é que a Brooke tinha problemas com algumas das outras meninas do plantel, não que isso tenha sido confirmado como motivo pra demissão, mas pode ter sido uma influência. O John Larry Nights era um grande militante dela, e foi o responsável por colocá-la no plantel da ECW. Ele até tava dando alguns toques nela pra melhorar como lutador, e até arrumou aulas de dança, pra que ela pudesse atuar tranquilamente ao lado da Kelly Kelly e da Leila. A ideia original pra Extreme Exposé era pra que elas fossem algo parecido com as fancatches, que o Flash Funk utilizava na WWF em 1990. Mas pra trazer algo mais explícito pra ECW, eles partiram pra um grupo mais sensual e apelativo. Até que a empresa precisou mudar, ficar um pouco mais próxima da família, e cortaram essas coisas. Com o grupo se dividindo, tudo se encaminhava pra um programa de duplas mistas, com a Leila ficando ao lado do Demis, e a Kelly Kelly ao lado do Balls Marrone. Só que de todas as formas existia a ideia na comunidade de que a Leila não teria o contrato renovado, porque ela foi uma das vencedoras do Diva Search, e como prêmio recebeu um contrato de 250 mil dólares por um ano, o que é um valor muito alto pra alguém que na época não entregava esse retorno técnico. Diferentemente de outros anos, com a Christy Hamm e a Ashley Massaro, eles não tentaram empurrar a vencedora da competição como estrela. Mas sobre quem fica, a gente fala depois. Um fato é que a Brooke se foi, a Extreme Exposé foi junto, só que isso não queria dizer ainda que a Kelly Kelly e a Leila seriam aproveitadas. Mas voltando pra o caminho dos shows semanais, chegou mais um confronto válido pelo título entre CM Punk e John Morrison. E o CM Punk venceu em menos de 6 minutos, obtendo uma grande ajuda do Demis, que jogou um chapéu no Morrison, e causou uma distração, que consequentemente ocasionou a vitória do CM Punk, o campeão limpo. Por volta dessa época, a emissora americana CNN lançou o Death Grip Inside Pro Wrestling. Nele, o CM Punk foi apresentado como um novo talento em destaque da WWE, que estava recebendo um push porque a empresa precisava promover alguém que não fazia o uso de drogas como a sua nova estrela. Uma vez que a WWE estava num escândalo nacional desde alguns meses antes, com vários talentos tendo sido suspensos por conta do uso de esteroides. Tudo bem que a mentalidade da empresa poderia até ser essa, mas era difícil dizer que naquela época, estava promovendo o CM Punk como uma das principais estrelas do plantel. Porque mesmo nas aparições dele pelo SmackDown, o Punk enfrentava talentos de baixo nível. Além de que ele só era o ECW Champion pelas circunstâncias. Ou se você não lembra, o Benoit seria o campeão e acabou matando a família e se matando. O John Morrison foi suspenso enquanto era o campeão, então o CM Punk, em rivalidade com o Morrison, estava num lugar muito conveniente pra que fosse o novo ECW Champion. O CM Punk negou toda essa linha de pensamento de que ele estava recebendo oportunidades por não usar drogas, e mesmo estando em baixo nível pra uma grande estrela. Ele disse em outra entrevista que achava que estava num lugar decente, sempre defendendo o título nos pay-per-views, e em algumas outras oportunidades, claro. Isso é tudo que alguém faminto por o wrestling poderia querer. CM Punk. Mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Só pra você ter uma ideia da valorização desse reinado, uma luta entre o CM Punk e o Jamie Noble, por mais história que eles pudessem ter dos tempos lá da Ring of Honor, foi utilizada como elemento televisivo pra promover a rivalidade entre o Demis e o John Morrison. Os dois estavam lá nos comentários, dando um de rio, só que eles estavam destruindo o CM Punk de uma maneira não muito positiva, e acabaram ferindo o mandamento básico de não enterrar o oponente, o que causou um mal-estar nos bastidores. O JBL tomou as dores dessa situação numa reunião interna com os lutadores, e deu uma chamada ríspida nos dois, exigindo que pedissem desculpas pra o CM Punk por conta disso, e pra o MVP e o Matt Hardy por causa de um segmento que eles não fizeram que estava programado. O Miz até acatou essa chamada, pediu desculpa pra todo mundo, até porque ele já tinha tido problema com o Benoit, não queria mais problemas. Só que o John Morrison retrucou, dizendo que o JBL não tinha nada a ver com isso. O JBL estava agindo como o veterano conselheiro, e isso é perfeitamente comum em empresas de wrestling. Só que muitos viam a situação como uma atuação prepotente e arrogante do JBL, que precisava ser retrucada bem como foi. Até porque o John Morrison trocou empurrões com o JBL. Nesse ponto, o Dusty Rhodes e o John Laurinaitis, que estavam acompanhando a confusão, atuaram e separaram os brigões. Independentemente dessa confusão, a vida seguiu com o John Morrison, até que ganhando um pouquinho de respeito ali nos bastidores, porque normalmente era o que acontecia entre os lutadores quando alguém batia de frente com algum valentão. Se isso iria repercutir bem com a gerência, já é outra história que nós vamos ver mais pra frente. No pay-per-view que trataremos nesse episódio, vai ser bem breve, mas vamos falar sobre ele, que é o Survival Series, o último grande de 2007. O CM Punk defendeu com sucesso o ECW Championship contra o Demise e o John Morrison numa luta de pouco menos de 8 minutos. Foi a tradicional freeway match com dois rios. Demise foi escolhido para ser finalizado pelo CM Punk após um GTS, e o Punk caminhava em longos passos para terminar o ano como campeão. Será que isso vai se consumar? É isso que você vai ver no próximo episódio da série A História da ECW. É isso aí, pessoal. Mais um episódio concluído e lá se vão 75 para a conta. Semana passada não teve episódio, teve uma impossibilidadezinha aí pra gente lançar conteúdo, mas voltamos com força total e no horário tradicional essa semana. No próximo episódio, vamos tratar aí sobre o resto do reinado do CM Punk. Será que ele terminou o ano? Será que ele não terminou o ano? Agora o próximo episódio vai ser com o resto. Vamos ver até onde que o CM Punk ficou como campeão. Deixe o seu like, se inscreva no canal, acompanhe a playlist completa com todos os episódios dessa série, e acompanhe também a nossa série A História da WCW. Já estamos indo para o nono episódio, e amanhã, quarta-feira, também às 18 horas, teremos um novo episódio. Essa série é muito boa, e eu peço que se você acompanha da ECW, também acompanhe a da WCW, beleza? Tchau, tchau galera, fui!